e no dia de hoje, dia 22 de julho de 2021, quinta-feira, eu venho aqui como sempre te passar os melhores pacotes de viagem baratos que temos hoje pra você aproveitar, lógico. Hoje temos o pacote Singapura, são aéreo, mas 5 diários por apenas R$ 2.799. É o melhor pacote encontrado hoje. E fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar esse pacote, as informações e tudo mais e vou te passar também outros pacotes nacionais, internacionais pra você aproveitar no dia de hoje. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do desconto passagensaéreas.com.br e ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando as melhores promoções de passagens aéreas e pacotes de viagem também, tá? Hoje a gente vai falar sobre esse pacote aqui, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair exatamente nessa tela, tá? Então vamos lá pessoal, temos o pacote aqui em Singapura, que é o esquema estrela da noite com certeza é esse pacote, eu vou deixar o link aí pra vocês. As saídas são do Rio de Janeiro e São Paulo, tá? E tem todas as questões de hospedagem e tudo mais, tá tudo escrito aí, tranquilo, bom, bonito e barato. Com esse valor de R$ 2.799 você não compra nem a passagem aérea, tá? Então o valor tá realmente muito barato, tá muito em conta, tá valendo a pena. Clicou, você vai cair no site da Hub. Hub, extremamente confiável, extremamente tranquilo comprar passagens aqui, tá? Eu sempre compro, aqui no canal a gente sempre compra na Hub mesmo, é a melhor exemplo que a gente tem no Brasil pra pacote de viagem, tá? Em segundo lugar, eu vou deixar aqui um pacote pra vocês, que é a Aracaju mais o passeio do Cânion do Xinguó, tá? Também muito procurado, tá por R$ 499,00. Vou deixar o pacote Toscana, que é o pacote da Itália, se você quer conhecer a Itália, Florença, Pisa, Siena e Piena, são quatro cidades que você vai atravessar, são R$ 2.499,00, também tá muito barato. E por final, nós temos o pacote mais barato, mais em conta, que é o nacional, pacote gramado, pessoal. Pra quem nunca conheceu o gramado, tá aí a oportunidade, R$ 399,00, valendo muito a pena, pacote gramado, mas a Rota do Chocolate com preço muito bom, muito bacana esse preço aí, com certeza, tá? Esses são os melhores pacotes, na minha opinião, encontrados no dia de hoje, você vai ter facilidade de comprar pacote de viagem. Comprar pacote de viagem é sempre melhor, né? Se você quer fazer esse tipo de viagem, fica mais barato, tá? Você não vai conseguir fazer uma viagem dessa fazendo manualmente, tá? Então, por isso que eu indico, sim, a compra de pacotes, ok? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Uma quinta fantástica pra você e a gente se vê amanhã, beleza? Até mais! E aí E aí E aí Obrigado.